Salve! 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 O Walter aqui na área, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? Se você tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que você fortalece muito o canal, e pra você acompanhar aí os vídeos que eu vou tá trazendo, tá? E no vídeo de hoje, eu vou fazer um desafio que como que ele se consiste? Eu vou ter que fazer rosca direta, certo? Coloquei 3 quilos cada lado, quase uma fisioterapia, né? Só que como que vai funcionar esse desafio? Eu vou tá falando, por exemplo, de onde veio a minha vontade de fazer o canal, desde quando isso surgiu, enfim. Então, basicamente, eu vou tá falando a história do canal, aonde tudo começou, né? E por enquanto que eu falo, eu tenho que mandar rosca direta, beleza? Então, por exemplo, cansado, eu tenho que parar, respirar, me recuperar, pra descansar e voltar a tá falando de novo sobre a história do canal, beleza? Então, acompanha aí, certo? E você que tá acompanhando, tenta prestar atenção no que eu falo e na quantidade de repetições que eu faço, beleza? Aí no final, você deixa aqui na descrição, né, quantas repetições eu fiz ao todo, fechou? Então, vamos lá, galera. Minha vontade de fazer canal começou, eu não vou saber o ano ao certo, mas eu tinha 18 anos. E, por exemplo, antes disso, eu sempre gostei de gravar as pessoas, de tirar foto, desde pirralho. Eu lembro que, por exemplo, eu saia com meus pais, eu falava assim, ah, deixa eu tirar uma foto de vocês, não sei o que. Porque eles nem botavam a fé porque eu era muito novo e, tipo, eu tirava umas fotos de maneira, sabe? Tipo, conseguia enquadrar tudo certinho, enfim. E eu sempre gostei dessa parte de tirar foto. Só que até então, ok, não tinha nem celular que gravava, né, porque eu era pirralho. E depois que começou a ter celular mais moderninho, pá, que dava pra gravar, eu sempre gostei de gravar. Só que eu gostei de gravar os outros. Eu tinha uma certa vergonha de gravar, eu mesmo, de estar, sei lá, falando alguma coisa, enfim. Deu descansar. E o problema também é que, tipo, ninguém queria, tipo, me gravar, tá ligado? Então acabava que eu era mais cameraman e gravava as pessoas. E eu, com os 8 anos, me deu essa vontade de fazer um canal, né, aonde eu comentei. Descansar. E aí, quantas repetições eu já fiz até agora? Vocês estão conseguindo marcar? E com os 8 anos, surgiu minha vontade de fazer canal. Só que eu lembro que eu tinha comentado com duas pessoas muito próximas de mim. E, tipo, elas me desanimaram total, sabe? Sobre esse lance de canal, de YouTube, de ser YouTuber, enfim. Nossa, mano, meu braço tá fritando. Aí, tipo, eu era meio insegurão, pá. Acabei desistindo, né? E só agora que eu tive coragem de meter as caras. Isso. O canal já tem um pouco mais de um ano. Só que, que eu tenho postado, por exemplo, vídeo com frequência, já tem mais ou menos... Ah, eu tenho que fazer. Uns dois, quase três meses que eu posto no vídeo, né? Todo dia. Ah, caralho, mano. Tá pegando muito, velho. Descansar um pouquinho. Porra, me trouxe uma água. Que eu venho, né? Postando vídeo todos os dias. Então, essa é a história do meu canal. E qual que é a mensagem que eu quero deixar pra vocês? Que é o principal. É o intuito principal desse vídeo. Que é o quê? Independente do que você faça, não sei, né? É o que você, não sei, o que você, do outro lado, almeja como sonho, como meta. Então, não deixe... Não deixe que as pessoas te rotulem como um cara burro, um cara fracassado, um cara derrotado. Porque as pessoas não te descrevem, tá ligado? Então, se sinta um vitorioso pelo fato de você ter escolhido, né? Trilhar um caminho que você sempre sonhou. E pode ter certeza que só o fato de você dar esse primeiro passo, né? Pensar nos seus sonhos, pensar no que você quer pra você, já te faz um cara de sucesso, um cara bitubuloso, um cara guerreiro, um cara forte, tá? Não pense que você só é foda quando você atinge determinado objetivo. Você é foda a partir do momento que você deseja mudar, tá ligado? Independente da situação que você se encontra. Então... Calma aí. É uma dificuldade muito grande. Falar e fazer exercício. Eu sou do tipo de cara que se eu machio o chiclete, tento subir a escada, eu tenho dificuldade. Então, imagina falar e fazer esse exercício ao mesmo tempo. Caralho, me perdi onde eu tava. Então, galera, é basicamente isso. Eu me considero um cara foda, tá ligado? Pelas escolhas que eu tenho tomado de um tempo pra cá, né? Hoje eu sei que eu sou... Eu tenho o controle da minha vida, tá ligado? Que tudo depende de mim. E quando a gente tem noção, né? Do quanto a gente é capaz, do quanto a gente é foda, já era, tá ligado? Isso é o limite. E... É só questão de tempo, tá ligado? As coisas aconteceram. E... É isso. Eu sinto a vitória todos os dias. Pelas coisas simples, sabe? Tipo... A gente tem que dar o nosso melhor um dia de cada vez, né? Porque o futuro é consequência do que a gente faz hoje. Certo? Ah! Então é isso, galera. Vai buscar o que é seu? Tá. Como eu falei, não sei aí o que você almeja. Mas eu tenho certeza que você é capaz. Que só depende de você, velho. Então... Seja seu melhor amigo. Primeza? Ah! É isso. Eu descobri que... Eu sou meu melhor amigo. Né? Eu e Deus. Primeiramente, Deus. Seguramente, sou eu. E, galera. É isso. Tamo junto. Um vídeo aí, rapidão. Né? Com esse intuito de... Fazer vocês refletirem referente a isso. Né? Tô começando o meu canal agora. Mas... Eu já me considero um cara vitorioso. Porque eu dou o primeiro passo. Não pela quantidade, né? De, por exemplo, de inscritos que eu tenho hoje. Mas... Principalmente por ter tido iniciativa. Né? Até também o intuito que eu tenho. Né? Com tudo isso. Que é literalmente mudar, né? A cabeça das pessoas. Né? Não só o fato de estética. Mas a cabeça literalmente. Porque da mesma forma que ela consegue emagrecer. Que ela consegue engordar. Ela pode colocar isso em prática. Pra qualquer coisa. Qualquer área da vida dela. Né? Que ela... Que ela vê como... Talvez algo que seja impossível. Mas que é possível sim. Fechou? Galera, tamo juntão, tá? Valeu todo mundo aí que fortalece. Que se inscreve no canal. Fico felizão. Beleza? Tamo junto. Um duplo bíceps pra vocês. No pump. É nóis. E até a próxima. Falou! Tchau. Tchau.